Quem vai conversar com a gente é o oftalmologista Eduardo Nery, está ao vivo conosco. Doutor, muito bom dia. Obrigada por atender aqui ao nosso convite. Gente, estamos em uma distância segura, tá? Por favor, com todos os cuidados. Doutor, e aí? A gente já sabe que o excesso, ele é prejudicial, né? Para a visão. E nesse período de quarentena, principalmente quem tem criança em casa, a gente fica naquela ânsia por notícia o tempo todo e as crianças, para se distraírem, vão para o desenho e tudo mais. E às vezes assistem ele coladinho com os olhos, né? Isso é prejudicial. Isso. Bom dia, Manuela. Tudo bem? Esse excesso na quarentena da nossa visão atrapalha muito o desenvolvimento da criança, tá bom? O intuito disso, nesse momento, é ajudar elas a ter um break, uma parada. A cada quarenta minutos que a criança está se divertindo com o desenho, com a brincadeira, é interessante que a mãe faça com que os filhos parem pelo menos dez minutos para descansar os olhos, tá? Entendi. Mas tem algum período limite do dia que essa criança pode assistir, assim, desse contato direto ali com aquela tela? Nós reclamamos, no máximo, seis horas no dia. Depende da idade. Conforme a idade menor, tem que diminuir a quantidade de tempo de exposição a esses meios eletrônicos. Seja ele tablets, celulares, principalmente, que estão muito próximos. O ideal é que a gente deixe o máximo distante possível. Então, a televisão deixe quatro, seis metros de distância da criança, né? E evitar os tablets, no máximo, quatro horas por dia. Tem algum que é menos, que faz menos mal, por exemplo, se for escolher entre o telefone, o tablet ou a TV? Porque o telefone, por ser menor, a impressão que a gente tem é que prejudica mais, né? E eu não sei se é só com a minha filha, gente. Se alguém aí também tiver com o filho desse jeito, eles grudam o negócio nos olhos. A gente tem que ficar o tempo todo afastando. Isso é normal, porque eu leve a minha filha no oftalmologista e está tudo certo com a visão. Não, isso acontece porque nós gostamos de ver as imagens maiores. Então, se a tela do tablet ou do telefone for muito pequena, naturalmente nós vamos querer aproximar para que ela se torne maior. Então, o ideal seria a TV, por exemplo. Exatamente, porque a criança, o olho dela é muito bom, a musculatura dela é muito jovem, então ele consegue ficar mais tempo próximo. O adulto, se ficar muito tempo próximo, já começa a doer, ter dor de cabeça ou a ressecar os olhos. O que a gente pode fazer para as crianças, se diminuir o tempo, é o principal, ou agora a gente observar o ambiente que ela está usando isso. Deixar ele sempre claro, abrir as janelas, não deixar ele usar no escuro, né? Para não focar só naquela tela, deixar mais iluminação então no ambiente. Ao redor, no ambiente, para poder dar mais conforto aos nossos olhos. Bacana isso. O pediado da minha filha já tinha falado quando ela era pequenininha. Nunca deixa a TV direta, acende uma luz de preferência entre a TV e ela, para dar mais claridade. Então, faz todo sentido, né? Tem pergunta aqui para a gente? Vamos ver o que os telespectadores estão mandando para a gente poder tentar responder. O Helder Silva. Meu filho fica o dia todo no celular e TV, algumas vezes no quarto escuro, mexendo no telefone. Ele tem 17 anos. Isso pode ter prejuízo à saúde no futuro? Provavelmente sim, tá? Porque o ambiente escuro faz com que force mais a musculatura e acaba dando dor de cabeça, ressecando o óleo da criança. Aquela função de diminuir o brilho ajuda ou não? Se tiver escuro, né? Quando está claro, pode deixar o brilho aumentado. Entendi. Mais uma pergunta aqui, por gentileza. Fernando, tem um filho de 8 anos. Ele sente muita dor de cabeça e vermelhidão nos olhos. Será que ele pode ter problemas na vista? Exato. Se ele está forçando muito a vista, quando a gente tem a dificuldade, a falta de um óculos, fica mais embaçada a nossa visão. Então, a gente tem que forçar mais para poder identificar o que nós queremos enxergar. E aí faz o ressecamento dos olhos. O piscar é muito importante. E quando nós não estamos com a nitidez correta, a gente fica mais tempo com o olho aberto para poder focar. E isso resseca os olhos, dá vermelhidão, dá dor, dá desconforto. E apesar dele ser uma criança já grandinha, de 8 anos, ele pode não conseguir explicar o que ele está sentindo, né? Às vezes acontece isso, de não explicar que ele não está conseguindo enxergar direito. Exato. Tem a dificuldade de se expressar. Porque para ele é que ele está normal o que ele está vendo, né? Ele não faz ideia de que esteja errado. E o ideal, por isso que a gente preconiza, para a gente fazer o exame oftalmológico uma vez ao ano. Principalmente nas crianças, como ela não tem a expressão de nos contar, no exame oftalmológico a gente consegue mensurar isso. Uma vez por ano, então. A partir de que idade o ideal é levar ao oftalmologista? A partir do nascimento é o ideal. Desde o nascimento, então? Exatamente. Hoje, na nossa rede do América, a gente faz o teste do olhinho na maternidade. Então, a criança nasceu, antes de ir embora, nas primeiras 48 horas, nós já fazemos o primeiro exame oftalmológico, que é o teste dos olhinhos. E conforme o crescimento, a gente vai modificando o exame, vendo mais detalhes, hora necessidade de óculos, hora formação adequada dos olhos, essas outras... Ou seja, não precisa esperar ir para a escola, né? Vamos para mais perguntas. Lucas Costa, quantas horas por dia seria aceitável para uma criança de 13 anos fazer o uso do aparelho celular? O ideal é moderação, no máximo 6 horas por dia, disposição e com breaks e pausas. A cada 40 minutos, pausa 10 minutos para descansar os olhos. Ok. Silvia, eu uso óculos, mas parei de usar. Agora sinto muita dor de cabeça durante o dia e noite. Isso deve ser porque parei de usar os óculos? Provavelmente, parando os olhos, a imagem fica, como a gente estava falando, mais embaçada. No passar do dia, ela vai ter mais esforço para poder focar aquela imagem que não está boa. E ao final do dia, dá dor, ressecamento. E há aquela história de que a pessoa que precisa de usar, se não usa, pode aumentar o problema ou não? Não, a priori não. Mas não é ideal deixar de usar, forçar, porque acaba tendo mais desconforto e ter dores de cabeça ou mal-estar não é ideal para o paciente. Aliás, inclusive, como citou aquele pai aqui, essa dor de cabeça pode ser, no caso das crianças, pode ser um sinal de que tem alguma coisa de errado, né? Exatamente. Tem mais pergunta aqui, deixa eu ver, vamos abrir. Josivan Alves, quando você fica mais de duas horas no aparelho celular e faz o intervalo e volta a usar, pode causar miopia ou prejudicar a visão de um certo modo? Isso acontece muito em criança. O nosso desenvolvimento ocular termina aos sete anos de idade. Então, as crianças, inferior a isso, quando é exposta muito a dispositivos próximos, podem ter a maior chance de ter miopia, necessidade de óculos futuro. Então, a criança com menos de sete anos, qual é o limite para ela usar? Vai aumentando conforme a idade. Então, os bebezinhos, 30 minutos, 40 minutos... O dia, isso, né? Exatamente. E sempre mais distante, com todo aquele cuidado. Sara Junqueira, meu filho tem astigmatismo e adora ficar no videogame ou celular. Isso prejudica muito? Se estiver, principalmente em um ambiente escuro, ela vai atrapalhar mais. Então, ligue a luz do quarto dele, do videogame, e também, depende da idade, não deixa ele exposto por muito tempo. E aí, só na hora que termina, né? Que vai fazer a pausa, seja o adulto ou a criança, tem algum exercício, alguma coisa que pode fazer para lubrificar os olhos? Porque eu sei que pingar colírio também ali, sem uma orientação de um especialista, não é correto, né? Não, não é o correto fazer a automedicação. O principal meio que nós temos para umedecer os olhos e lubrificá-lo é o piscar. Então, mantém o olhinho fechado nesses 10 minutos, não todo 10 minutos, mas o mais possível. E o piscar, quando está prestando atenção no computador, no trabalho ou no desenho, a gente tende a querer prestar atenção e diminuir o número de piscadas. Então, é interessante a gente lembrar de piscar. Tá bom, já vai ajudar, já é um exercício para ajudar, né? A gente dá uma pausa aí e pisca. Aqui no Goiás, nós aproveitamos a hora do intervalo e dar umas piscadinhas, então, viu? Doutor Eduardo Nery, oftalmologista, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui conosco. Eu que agradeço o convite e poder orientar a população nesse momento de quarentena. Que é muito importante, né? Boa quarentena. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.